Vamos lá, vamos subir essa escadinha aqui Olá rapaziada, esse aí que é o tal Stinger Flynn Deixa eu falar com ele, e aí meu mano, bora fazer uma batalha de rap Ué, onde é que ele foi gente? Rapaziada, o que é aquilo lá fora? Estinger Flynn, essa rima ruim que cê manda pra mim, ninguém suporta Tu é água viva, vai perder, vai virar água morta Ou você é um polvo, porque deu uma fome aqui Vou pegar os seus tentáculos e vou fazer o sushi Eu não vou virar sushi, porque comigo ninguém mexe Me respeita, eu sou o Stinger Flynn, o cérebro daquela creche Vários músicos ficaram famosos, só que agora chegou minha vez Tado escondido, mas apareci e virei o principal do Cartain 3 Tá bom, então tô avião, cê me ouviu? Aqui na batalha contra o Moça, você fica por um fio Cê pode até ser grande, mas meu talento é gigante, me chame de Zoufils Já ganhei de vários monstros, agora mano, vou ganhar de novo Já que cê tem um monte de tentáculos, pode zoar na frente do povo Nunca tem, nunca tem, um monstro mais inteligente Posso fazer tipo uma hipnose, porque é fácil controlar sua mente É melhor você fugir, antes que no sono caia Ah, agora já era, vou te colocar no carro e vou te levar pra minha praia Mano, você me trouxe pra praia, aonde que isso é assustador? Pô, valeu, queria pegar uma, lá no meu estúdio tava mó calor Se todos fossem igual a você, era bom Ainda bem que cê veio, porque os outros só querem me assustar Já você, só quer me levar pra um passeio Você não entendeu, ou você não percebeu, como que meu poder é grandioso Posso te levar pra qualquer lugar, até pra um lugar bem perigoso Até pra um lugar bem tenebroso Nunca que cê vai vencer, se não ficar quieto eu vou dar choque em você Pior bicho que eu já batalei na vida Uma rima boa me dá Acho que tu veio da feira com essa cara de laranja premida Saiu do jogo e veio até aqui, achando que ia conseguir me ganhar Já sei o que eu vou fazer, vou chamar o Jumbo Josh pra vim te pregar Toma! Haha, esse aqui é o passarão Cês tão reconhecendo ele de algum lugar? E o verdão, mano Se tu quiser agora jogar com o verdão aqui, mano É só clicar no link fixado nos comentários E baixar grátis o meu jogo E baixar grátis o meu jogo Tchau